Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Olha aqui, tropa. Vim aqui buscar o drop, né, bem? Só que cheguei aqui, vim pelado, né, tropa? Só que cheguei aqui e já tinha um Platinosa aqui já esperando o drop, né, galera? Acabou me matando miserento, né? Só que eu voltei lá na base, peguei uma Thompson, né, bem? E agora eu voltei aqui pra matar o Platinosa, né, tropa? Vamos ver se eu consigo pegar meu luxo de volta e pegar o luxo dele também, né, galera? E também aproveitar e pegar o luxo do drop. Abriu o drop, galera. Lá vai ele, ó. Oi, surpresa, né? Me dá pra botar as platinesas, peitofa, bem? É, seu infelizardo. Você não gosta de matar os outros pelas costas? Aí, ó. Toma, tomou a Zé Costinha também, tá vendo? Beleza. Opa, mira LMF, tropa. Só faltava esse daqui pra me lançar um... Mira LMF aí na base dos Platinosa, tropa. Roupa de frio também, tava precisando. Nossa, já encheu a mochila, meu Deus do céu. Falta três minutos do outro drop ainda. Aqui joga fora, aqui joga fora. Bom, esperar um pouquinho aqui, galera. Falta três minutos do drop ainda. Vou entrar aqui. Não sei como é que ele entrou aqui. Eu procurei antes uma porta pra ver se eu pegava ele por dentro... Aqui dentro mesmo, galera. Só que eu não consegui achar a porta. Tem essa porta aqui, mas ela é trancada, ó. Opa, tem uma caixinha pra aproveitar pra pegar também. Isso aqui joga fora. Não sei como é que ele entrou aqui, galera. Ah, acho que eu lembrei, galera. Tem um negócio de um vídeo que eu vi, acho que no canal do Último Sobrevente, tropa. Tem tipo um negócio que você roda e abre o portão aqui, ó. É isso mesmo, tropa. Aí, você vai rodando aqui e vai pra dentro. Depois pra sair, tem uma porta lá que você aperta o botão de Egito e aí você sai. Olha aqui, olha bem o que que ele tava, ó. Não tem como dar a costinha, né, tropa? Não tem como pegar o cara pelas costas. Eu vou ficar aqui esperando. Galera, acabei de ver um vulto aqui. Eu acho que o cara voltou. Tá com roupa de frio de novo e ele parece que tá armado, tropa. Nossa, caramba. Agora ferrou, hein, galera. Se eu pular aqui, ele vai me ver, ó. Agora dá até me viso já, né, galera? Ele tá ali escondidinho. Ele tá só esperando. Ele fez a mesma coisa que eu, galera. Ele tá esperando eu ir lá buscar o drop. Só que eu não sou bobo, né, tropa? Eu não vou buscar o drop. Vou pegar... Ele quer pegar eu pelas costas? Eu vou pegar ele pelas costas e ele esperando ele me pegar pelas costas. Escuta só, tropa. Tá lá na frentão, ó. Deu a volta lá atrás. Olha lá ele lá, ó. Oi, platina. Surpresa. Liberta, liberta. Eu vou botar a platina. Respeito, alfa, bem. Esse é o famoso Zé Costinha. Tomou, bem. Gostava, né, de ficar se agradecendo como o alfa tava no início, né, bem? Ficava achando que era o top de linha. Matando o alfa igual bobo ali, né? E ainda a maioria agradecia pelo luxo, galera. Na rodada de guerra. Tem, lógico, um trem desse. Matava o iniciante que não sabia nem como que pegava numa arma. Aí ficava se agradecendo ainda. Agradecendo pelo luxo. Os platina safados. Ó, outra mira ali, né? Ah, hoje eu ride uma base de clã, tropa. É hoje, bem. Ah, vamos tomar o famoso. Isso aí, galera. Vamos levar esse loot pra base. Vamos começar a procurar base pra raidar, né, galera? É aqui, tropa. Tava do outro lado do mapa aqui, galera. Procurei uma base pra raidar. Encontrei os platinosos construindo aqui, coitado. Ó, já matei. Toma, liberta. Não, tô com a bosta. Coitado, platina. Platina, você não me viu, platina? Coitado, tava aqui nas suas costas, bem. Coitado, personal, tropa. Matei ele aqui dentro ali, ó. Tava cheio de loot, coitado. Tava construindo a base. Até poderia ficar com dó dele, mas não vou ficar com dó, não. Ele não falou nada. Tentei falar com ele aqui no chat, né, galera? De voz. Fui conversando com ele, chamando ele. Não respondeu, não falou nada. E agora vai tomar o famoso também. Coitado, o gabinete dele não tem cadeado. Eu vou tirar a permissão e colocar a minha permissão ali. Aí eu vou colocar cadeado, galera, no gabinete. Não tem como ele construir aqui de volta, né? Acho que ele tinha saído pra farmar a pedra, coitado. Pra upar a base. Começou a upar a fundação, ó. Coitado, ele ainda colocou o gabinete em cima da fundação de palha, galera. Meu Deus do céu. Vamos quebrar esses baú aqui e ver se tem loot. Tinha uma base ali perto, né? Na base de clã que entrou em decay. Eu não sei daí se ele pegou o loot de lá. Eu já fui lá pra ver se tinha loot e não tem mais. Não tem quase loot aqui não, galera. É só porcaria mesmo. Mas é coisa que ele ia usar pra farmar, né, galera? A roupa. Pô, ele tinha um arc flash também, né, galera? Arc flash não é essa crossbow aqui, né? Esse crossbow. Esse crossbow aqui é top demais, galera. Ela arranca 50 de dano. É igual um revólver, né? O revólver, se não me engano, o piton, ele é 55 de dano que arranca, galera. Se não me engano, é a arma que mais arranca dano aqui no jogo. Não sei, aquela M249, né? Olha pra gente não construindo ali, ó. Tá falando, não, vou matar ele não, galera. Vou pegar de surpresa. Mas pra ele abrir a porta... Ah, abriu. Ah, mas já foi pra dentro. Não adiantou nada. Pera, ele abrir a porta aqui de novo. Platino, abre a porta e vem. Vai tomar o famoso, coitado. Tá construindo agora e já vai morrer também. Bora, Platino. Você abre logo essa porta. Vamos, vamos, vamos. Ela tá abrindo, tá abrindo. Oi, super equilíbrio. Ela tá abrindo. Platino, desgraçado. Caraca, galera. Ah, mas acho que ele aqui não encontrou dano. Não tem lógica, não. Bom, galera, tem todas as bombas a hora aqui que eu peguei do drop. Vou fazer o seguinte. Eu vou meter nessa parede aqui. Será que 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 quebra com duas? Abando. Abando. E daqui, Sproy. Platino. Vai explodir, bem. Uai, não quebrou não, galera. Caraca, você tem que sair de vida. Liberado, liberado. Vamos jogar bosta. Platino, ele fez top, bem. Ah, Platino, desgraçado. Ele é inteligente, esperto, hein. Hein, Platino? Toma, no coco. Ele tava farmando mesmo, sabia? Coitado, Platinosa. Esse aqui eu não vou ter dó dele, não, galera. Não, mas não vou. Olha o gabinete ali, ó. Nossa, tivesse munição explosiva aqui. Olha as bombas ali agora, na hora dessas. Olha, começou a upar a base, a Platinha safada. Agora não tem que tomar upar, Platino. Essa parede aqui não consegue upar, galera. Porque ela tá com... Porque eu tô quebrando ela, né. Aqui tem um tempo, se eu não me engano, é 30 segundos ou 40 segundos, eu não sei. Você tem que esperar, galera. Você não consegue restaurar a parede e nem upar ela, né. Você tem que esperar. Se eu não me engano, é 40 segundos. É uma madeira aqui rapidinho, acabou, minha mano. Até tá quebrando na lança mesmo. Com pouca munição, galera. Eu tinha saído com pouca munição, só pra poder procurar a base pra raidar mesmo. Geralmente eu, quando eu pego muito pouca munição, galera, e essas armas ruins assim, eu já dou liberação e já deixo luz todo no chão, tá. Eu gastava munição com esse aqui, galera. Não tem jeito, não. Falta pouca munição, ó. Meu Deus, vai acabar a munição. Ah, galera, não vai dar pra quebrar. Quer ver? Meu pai amado, ficou com dois de vida, galera. E agora nem madeira não tem mais, nem machado pra farmar madeira. Dois de vida, galera. Não tem lógico um trem desse. Não tem uma lança, não tem nada no chão aqui, pelo amor de Deus. Olha isso, não é uma sacanagem isso, galera. Ficou com dois de vida. Meu Deus do céu. Será que tá dando com isso? Não dá. Bom, galera, eu vou sair pra farmar madeira aqui rapidinho. Tem aquelas madeiras no chão. Vê se eu consigo fazer um machadinho rapidinho e já farm isso aqui, galera. Fazer uma lança só já dera. Olha só, galera. Pra minha sorte, tinha uma rua aqui do lado da base dele, né, tropa? E eu fui lá pra primeira caixa que eu quebrei. Que eu peguei e tinha uma espada dessas condicionadas, galera. Vim aqui e terminei de quebrar a base dele. Só que ele saiu correndo com o último mochila, tropa. Coitado, achou que ele ia conseguir fugir, né? E acabei pegando ele no frago aqui, fugindo, galera. Aí meti a tramontina na testa dele e já era, bem. Coitado, vai até quitar o servidor depois dessa. Olha, ele pegou até as fortes, pegou tudo da base, galera. Ele tirou tudo da base, galera, pra poder fugir. Igual eu no início, né? Aqui, galera, aqui tem uma outra base em 3D aqui também, ó. Nossa, tá acabando de quebrar agora. E essa base que eu ia raidar era, galera, no começo do servidor, ó. E ela não foi raidada não, galera. Acho que ficaram aqui todo o servidor. Eu tenho umas partes dessas que tá de palha, ó. Ixi. Será que dá dano aqui? Acho que dá. Dá, dá sim. Vamos esperar um pouquinho, ó. Já vai quebrar. Vim de vida. Vamos fazer uns cutelas aqui. Quebrou, beleza. Ai, merda. Por dentro tá de pedra e ferro também, galera. Ai, a parte... Não entendo isso, galera. A base inteira tá de pedra aqui na... Só que tem umas partes de pedra aqui dando primeiro do que as outras. Ó, já quebrou aqui embaixo, ó. A parte de trás aqui, galera, nem tinha visto. Não tem nada. Uma madeira. Minha escada aqui tem um pouquinho de coisa. As armas que eu vou jogar tudo fora, não vou querer nada. Carvão também não quero. Também não quero. Munição, isso aqui. O resto é jogar tudo fora. Comida, semente. O que que o Platina guarda semente, meu Deus? Opa, ó a forjinha, olha. Ah, Platinovski. Muito obrigado pelo... Olha aqui, galera. Tão de madeira. Bom, galera, ó lá. Tem umas partes que tá de palha ainda, tropa, ó. Se eu não levar esse luz pra base aqui, ó. Ó a Platina farmando ali, galera. Platino! Tá farmando aí, bem. Vou pegar essa esnerda, porque eu vou tentar acertar na cabeça dele, galera. Ó lá, coitado. Vai nem sozinho lá da onde que veio. Da onde que morreu. Tome. A filha da alma se mexeu bem na hora. Ah, galera, acho que não vou matar ele, não. Platino? Você é um Platinovski? Não vou matar ele, não, galera. Vou chamar ele aqui e vou doar o luz pra ele. Vou fazer isso, galera. Vou doar o luz pra esse Platinovski, coitado. Fiquei com dó dele. Ó, cadê a sniper? Cadê a munição da sniper? Cadê a munição, meu Deus do céu? Ah, tá aqui. Toma a munição. Toma essa roupa de Corvette aqui também. Você tá pelado aí, coitado. Toma esse pano aqui também, na base tem 7k de pano, galera. Eu tô fazendo de tudo pra usar aqueles panos aí. Toda vez que eu tô andando pelo mapa procurando o mapa pra raidar, acho uma base de decay e sempre acho 2, 3k de pano a mais. Acho que é um outro Platinovski, acho que é amigo dele pra ajudar ele a carregar o loot. Coitado, farmando madeira com machado de pedra, meu Deus do céu. Coitadinho, Platinovski. Só sofro com a mochila que eu não vou doar, não, galera. Vai pegar aí, Platinovski. Valeu, tamo junto é nóis. Fui. Depois eu te raido. Esquenta não, bem. Coloca essas madeiras pra queimar sulfuro aí. Depois eu raido sua base. Ha! Platinovski! Aqui, galera, outra base caindo decay, ó. Meu Deus, olha isso, tropa. Aí, tá vendo, galera? Eu doei o loot pros Platinovski lá. Se eu não tivesse doado o loot pra eles, eu teria ido direto pra base, galera. Eu nem teria passado por esse caminho. Como eu doei o loot pros Platinovski, eu resolvi passar por outro caminho, galera. Por quê? Eu tô procurando o loot pra raidar. E acabei encontrando essa outra base, olha só. Só falta madeira aqui, né? Mas, bom, só o revólver aqui já recuperou o loot que eu doei pros Platinovski lá. Ó, roupa de frio. Nossa senhora, galera. A melhor coisa que eu fiz foi doar o loot pra aquele platino. E aí, foi raidar, pelo jeito que era um Jarvan, né? Depois eu quebrar esse gabinete aqui, ó. As caixas que não tem mais nada, os caras raidaram aqui mesmo, galera. Só tem escada aqui também, né? Então foi raidado mesmo. Tem nada, os caras jogaram o loot tudo fora. Platino é safado. Deixou nada pra ninguém. Aqui não tem baú, não. Aqui vai lá pra cima. Ó, aqui tem... Opa! Ó aqui a madeira, ó. Tá vendo? A madeira que eu doei pros Platinovski já recuperei. O que tem aqui? Meu pai amado. Galera, o que que eu faço com tudo isso? Ah, fabricar gabinete. Jogar essas coisas aqui de trufor. Eu não vou nem truturar nada. Essas mãozinhas que eu tenho que levar, galera. Não que eu não tenho. Ó, eu coloco pra fabricar gabinete. Ó, gabinete, Platino! Ó, joga o trufor que pega tudo. Aí, tá vendo, galera? Às vezes se ajudar os Platinovski, você será recompensado pelo triplo, né? O quadri triplo, o quim triplo. Meu Deus do céu, é muita madeira, bem. Bom, pelo menos madeira eu não preciso farmar mais, né? Vou levar esse aqui lá pra base logo. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou levar esse luz pra base. Depois eu vou voltar aqui só pra quebrar aquele gabinete. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, e tamo junto nós. E fui, deixa eu...